O presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, anunciou nesta quinta-feira que seu governo criará um comitê independente de especialistas para avaliar as práticas vigentes e procurar a adoção de medidas para fortalecer a transparência dos sistemas financeiros e legais do país. A medida é resposta ao vazamento de milhões de documentos que demonstram que políticos e celebridades do mundo todo contrataram os serviços do escritório de advocacia panameño Mossack Fonseca para sonegar e lavar dinheiro. Durante discurso presidencial, Varela disse que o Panamá vai compartilhar com outros países as medidas recomendadas por especialistas nacionais e estrangeiros. O governante ainda ressaltou que os chamados papéis do Panamá não são um problema exclusivo de sua nação, mas sim de muitos países com estruturas vulneráveis, atividades que vão contra o bem comum dos cidadãos.